Após 20 dias de preparação, chegou o grande dia. O desafio foi lançado no dia 30 de julho e os treinos foram puxados. Na concentração, os últimos preparativos. E foi dada a largada. Ademir Terradas e Maurício Ferreira cruzaram a linha de chegada com 1 hora e 4 minutos de prova. Olha, eu nunca tinha participado de uma corrida na minha vida. É impressionante você ver que no começo os grandes atletas vão te passar mesmo, eles vão lá na frente, 3, 4, 5 quilômetros na frente. Você tem que entender o seu potencial, para que você veio. Eu vim para terminar a corrida e isso eu consegui. E é uma honra estar no meio de atletas tão bons, de elite. E você, como um amador, mas estar no meio e estar participando dessa grande festa. O ano que vem vai estar de novo? Com certeza vamos participar no ano que vem e nas próximas corridas que tiver em Catandu. Estava calor, muito quente, mas só a gente ter conseguido fazer os 10 quilômetros correndo, chegar até o final já vale muito a pena.